Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vlog aqui no canal de Richard Cabral e pessoal hoje quero falar com vocês por isso não saias daí deixa aquele like maravilhoso, subscreve o canal caso goste do conteúdo, já sabes que na descrição estão as minhas parcerias, TeamZer, malta formidável e também podes ajudar o canal através de donations. Pessoal vamos então conversar aqui um bocadinho eu não quero que este vlog seja muito comprido porque acho que também não há necessidade para isso tu neste momento estás a ver dois banners e se calhar estás a ter alguma confusão mas o que é que é isto estás a ver um banner que é o meu canal Richard estás a ver outro banner que é o Lipe Angel Gamer para quem me conhece sabe que estes dois canais me pertencem para quem não me conhece não sabe que o Lipe Angel, or ever o que eu quero dizer aqui é o seguinte malta Lipe Angel Gamer foi entregue ao Peter Dark quem é o Peter Dark é um amigo meu e neste momento essa pessoa terá a seguinte responsabilidade de colocar este canal em cima e me poder ajudar quando o canal estiver em cima eu passo a controlar o canal e então lembrei-me do seguinte malta estes dois canais pertencem são meus o Lipe Angel Gamer era o meu canal principal malta que eu depois decidi simplesmente eliminar todo o conteúdo que ele tinha só para vocês terem uma ideia havia um vídeo que tinha 15 mil visualizações mas eu quis começar do zero e isto em fevereiro do ano passado porque estamos quase a fazer um ano aqui no canal do Richard Cabral e começamos do zero estamos neste momento com 115 subs o que a meu ver é fixe estamos a crescer devagarinhos mas malta é assim a nível visualizações acho que está a perrar estamos quase a fazer um ano é já em fevereiro que vamos fazer um ano e vamos ultrapassar as 10 mil views provavelmente talvez conseguimos chegar nas 13 mil obviamente que gostava de chegar aos 200 subs para já e então é o seguinte tive esta ideia falei com a pessoa que o Peter Dark que é um amigo meu ele aceitou e é isso que eu queria falar com vocês porque eu já partilhei também no Discord o canal do Lipe Angel Gamer e também queria vos explicar um pouco para vocês não perceberem bem o que é que está aqui a acontecer o meu canal Richard Cabral que é o canal que eu neste momento controlo passa a ter jogos de aventuras este canal está focado nisso temos o Red Dead Redemption que é um jogo é espetacular só digo uma coisa se gostas compra a sério vale vale bem a pena e acredito eu não joguei o primeiro modo eu não joguei o primeiro e adorei porque assim tem um jogo à conta da Team Zero mais uma razão para tu passares na descrição e subscrever os canais que a Team Zero é do Caraças que me falaram muito bem deste jogo e então o que é que eu decidi pedir à minha avózinha esteja no meu canal se tu acompanha sabes o que é que aconteceu minha avózinha consegui gravar este jogo à minha avó e estamos a curtir a grande Red Dead Redemption 2 é verdade é um jogo que é assim é um jogo mundo aberto é um jogo bastante grande e acho que trouxe um vídeo um gameplay para já capturado porque não tive não tive alguns imprevistos e não pude trazer porque é um jogo que se deve trazer em live malta há youtubers que traz o jogo por episódios que a meu ver é bastante cansativo mas eu trago o jogo em live então é assim tu não decidi e estás a ver este blog o que vai acontecer vai ser daqui para a frente vai mesmo ser isso que vai acontecer o nosso canal Richard Cabral vai estar focado em aventuras tu olhas para o banner e o que é que tu vês vês FIFA vai desaparecer deste canal malta parece-me ser o Alien já o Alien é do caralho o Alien faz parte deste canal este jogo é bem fodido malta bem fodido da Ásia e a companhia com este álbum Tom Rider adoro aquela Lara Croft e Gran Turismo Sport que também vai desaparecer deste canal mas atenção malta vai desaparecer deste canal mas não quer dizer que vai desaparecer tu vais poder ver percebe se tu gostas de FIFA se tu gostas por exemplo eu estou a olhar para o banner então percebe se tu gostas de FIFA se tu gostas de Gran Turismo vais poder acompanhar esses vídeos também só que agora vai estar acompanhar no outro canal e é isso que eu vos quero explicar malta então é assim Peter Dark estará encarregado de controlar outro canal e nesse canal o que é que vai sair vai sair jogos de tiros acho que ele tem eu acho que ele já gravou Call of Duty jogos de tiros jogos de carros e há Gran Turismo também para iGrid Motas também provavelmente Ride 2 não sei se vai haver o Ride 3 não sei se ele vai arranjar o Ride 3 Peter tens que arranjar essa merda e mais o que? Ah! FIFA FIFA vai estar nesse canal é o Peter Dark malta digo já o Peter Dark não é gajo de bola não o gajo é mais de queimar pneu gasolina e por aí fora por isso é assim o que é que vai acontecer aqui malta quando eu tenho jogado FIFA tenho estado a jogar FIFA malta e não tenho trazido para o canal então é assim eu gravo vou jogar e penso vou gravar estão a ver vou gravar e envio o vídeo para o Peter Dark peter coloca aí no canal e ele vai pôr no canal porque é assim malta o Peter Dark é um rapazito tímido e não dá a cara pois é por isso os vídeos que tu vais ver no Leap Angel Gamer malta vais apenas ver um vídeo sem câmera sem facecam pode ser que mais aqui para a frente o rapaz perca a vergonha e mostre a sua cara mas quando vires um vídeo meu lá com a minha carinha esta carinha bonita está tudo branco pronto sou eu mas não te compliques porque assim este canal é meu o Richard Cabral é meu é que se chama também da confusão malta são dois canais meus apenas puxo olha sabe-se que é um moderador o moderador controla o canal faz eu pus um administrador a controlar o meu canal ok já pronto esquece ser também administrador queres também controlar o meu canal manda propostas manda propostas vai lá manda propostas não estou a brincar com vocês malta mas é assim deixando brincadeiras o que vai acontecer daqui para a frente será isto estão a perceber o meu canal vai estar focado ah outra coisa que eu me estava a esquecer o meu canal vai estar o canal principal que é o Richard que é o canal tão bom que eu me tenho que preocupar e mesmo assim acredita já é duro porque pessoal eu trabalho não é? e não depende disto vão haver 3 séries que vão sair neste canal malta e eu não posso ultrapassar desse número porque senão começa a ser difícil também para poder trazer há uma coisa que é muito importante malta que vocês têm que perceber é assim eu tento malta eu tento trazer vídeos diários mas isso não significa que todos irão a sair um vídeo porque houveram aí uns dias que não sairam um vídeo malta porque é assim não estão a perceber? não foi possível eu vou tentar peço desculpa então é assim vídeos que vão séries que estão neste momento no canal já sabem Red Dead Redemption 2 e Horizon Zero Dawn e aproveito também para falar que Horizon Zero Dawn malta vocês já devem ter visto o vídeo tivemos aquele problema técnico não é por causa da questão do microfone malta peço imensa desculpa mas são cenas que acontecem e de facto não havia volta a dar não havia forma de corrigir aquilo e pronto acho que a parte importante está o Gamer está o som do Gamer o som do jogo pior seria se só vêsse a minha voz e não ouvisse o jogo mas ok então é assim com isto temos duas séries falta a terceira série para arranjar e malta vou-vos ser muito sincero estou à espera da Black Friday para conseguir comprar o Tomb Raider há outro jogo que eu também gosto imenso que é o Spider-Man que o próprio que o Mario trouxe também para o canal malta o jogo está lindo mesmo está espetacular mas malta é assim entre Tomb Raider e Spider-Man porque que eu escolho Tomb Raider malta joguei Tomb Raider desde o primeiro jogo malta eu tenho um DVD eu acho que já trouxe para este canal que é tu jogas no teu DVD estás a ver? e a sério eu sou um gajo fanático não é fanático fanático também acho que não mas sou um gajo que adora a Laurie Croft e por essa razão quero Tomb Raider não quer dizer que não vá trazer Spider-Man porque eu vou trazer Spider-Man vocês tenham calma mas vou trazer mais tarde malta e então é assim estou a esperar que a Black Friday saia para poder comprar que tu eu à espera que consiga comprar o Tomb Raider o Shadow of Tomb Raider para poder trazer então o meu canal com o Richard Cabral se tudo correr bem vai se focar então na série The Red Dead Redemption 2 Horizon Zero Dawn e depois Shadow of Tomb Raider se as coisas correrem mal malta eu espero bem que não corram mal vamos por Assassin's Creed porque com Assassin's Creed The Origin também temos que chegar ao fim e depois também temos outras séries como The Weevil Weevil 2 mas é assim vamos acabando uma série vamos buscando outra se vão perceber acho que isto é também muito importante eu não consigo ultrapassar as 3 séries vou tentar fazer os possíveis para trazer vídeos diários se não conseguir malta é pá tenham calma e acima de tudo espero contar com o vosso apoio em relação ao Peter Dark que é a pessoa que está encarregue aqui de do canal secundário que neste momento passa a ser canal secundário há uma coisa a salientar que é o seguinte o nome está com meio trailers e eu vou explicar breve rapidinho isso antes malta eu tive um projeto em mente e por isso o nome e trailers diz tudo não é seria um canal que se focava em trailers de vários jogos de filmes etc mas tive alguns entravos com o Youtube e então essa minha ideia que eu tive como sou um canal pequeno caralho este canal há 166 subs esqueci e morreu ali entretanto agora eu tive esta ideia falei com o Peter Dark ele aceita só que o problema não me disto tudo é que eu já mudei acho que temos que esperar 30 ou 60 dias uma merda assim qualquer só aí é que vou poder pôr como vocês podem ver aí no logo LP Gamer será o nome do canal que vai ser pronto isto é essa pequena explicação o que é que vai passar neste canal vai passar neste canal eu acho que ele está a gravar a série do Call of Duty ou aquele da Guerra Mundial malta da Guerra Mundial que caralho foda-se lembra-te ou Battlefield 1 trouxe também e agora está aí o Battlefield V que traz a 2ª Guerra Mundial eu acho que isto é da 2ª Guerra Mundial do Call of Duty acho que sim não tenho certeza está a ser esse 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 jogo e penso que ele também neste momento tem o grid de grid qualquer coisa malta pronto acho que são esses 2 jogos que ele está a trazer para já no canal depois é o seguinte em relação a FIFA malta ele não gosta de FIFA mas preparem-se de verem lá a FIFA porque eu é assim eu gosto de jogar a FIFA mas acho que o que eu quero fazer com o meu canal malta FIFA não encaixa malta estão a perceber é assim fica um bocado esquisito FIFA estão a ver então eu empurro para o Peter e o Peter vai te gramar com a pastilha e tem que lá pôr porque ele é administrador não é o dono daquela merda estou a brincar pronto e a função aqui do Peter é tentar elevar o canal a um patamar fixe e automáticamente que isso aconteça digamos que eu assumo o controle das coisas ok malta acho que é isto acho que não me esqueço de nada acho que não acho que não me esqueço de nada se tiveres alguma dúvida já sabes deixa aí nos comentários e eu responderei ok malta vemos por aí já sabes comigo podes me não vou dizer todos os dias vou tentar mas podes me ver aqui no Richard Cabral aqui no lado esquerdo não é? não lado esquerdo que aqui na câmera é o lado direito mas pronto e aqui com o Leap Angel Gamer podes ver o Peter Dark ok pessoal fiquem bem abraços e beijinhos e não te esqueces de deixar que a like fui e aí e aí e aí e aí